E aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Antes de começar com o meu convidado de hoje, vocês já baixaram o do Vale Play? Aproveita, gente. Tem muito programa bacana aí. E é isso aí, Flávio Melo da Blank. Eu estou com um convidado muito especial. Todos os meus convidados são muito especiais. Quero que o Flávio se apresente para o público. Claro, Camila. Muito obrigado pelo convite. Venho te acompanhando há muito tempo. A gente vem ensaiando esse convite. Esse encontro, né? Exato. E essa... Como é que fala? Essa agenda... Essa agenda complicada de nós dois não nos permite. Então, se eu apresenta para o público sobre a Blank. Você é o Flávio Melo. Depois eu falo um pouquinho de você. Bom, meu nome é Flávio Melo. Eu sou o diretor da agência Blank. Temos aí 22 anos no mercado online e também offline. Que é essa coisa... Trabalho tanto físico quanto digital, né? E estamos situados em Ourinhos, mas temos representações em São Paulo. Estamos em Maceió. Estamos em Portugal. Estamos nos Estados Unidos. Oh, maravilha, gente. Gente, ó, só uma pequena parte para vocês conhecerem um pouquinho do meu lado. Quando eu comecei a criar conteúdo para o YouTube, eu era tão pequena, tão pequena, eu só sabia criar conteúdo. Só que eu via e as pessoas me falavam que eu precisava de uma agência, de um vetor, de um norte. Vocês concordam comigo? E eu vi várias agências. E uma amiga me falou, Camila, o meu cunhado tem a Blank. Ah, já passou Palmirinha por ele, já passou Ana Rickman. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu, tão pequena, vou lá, né? Mas eu falei, por nada, do nada, vou mandar um e-mail. Gente, eles me responderam no mesmo dia. E não contente, o Flávio, o diretor, veio à minha casa para me ajudar a me direcionar na internet. Gente, pré-pandemia não existia nada disso. Porém, o mundo globalizado deixou tudo digital. As plataformas digitais, os e-commerce, enfim. E o Flávio, a Blank, me deu um norte. Não só um norte, como me acompanhou de fio a pavio nos momentos que eu mais precisei. E tudo ali, online, não é, Flávio? Exatamente. Bate aqui, amigo, seu louco. Oi, Camila, estamos juntos. Agora vai. Mas, enfim, é exatamente isso que você falou. Quando você entra na rede social, você começa a... Vai caminhando, vai errando, vai acertando. E depois você precisa começar a dar outros passos, né? Então, você já precisa de um blog, você precisa informar mais, precisa de um canal do YouTube, precisa de Instagram, precisa de Facebook. E aí você precisa conectar tudo isso junto para poder faturar, enfim. Depois vender produtos. Então, todo esse trabalho que a gente... A gente não fez naquela época contigo, né? Mas hoje existem mais... Estão mais elaborados, estão muito mais juntos, né? Todas as ferramentas conectadas. Então, esse processo de um segundo passo, vamos dizer assim, né? Que é super importante para você poder apresentar mais o seu trabalho, o seu conteúdo, né? Se aparecer mais, e depois você precisa de uma identidade visual para isso. Então, você precisa de uma cor, de um símbolo, para que você... Para que as pessoas possam te ver de uma outra forma. Quer dizer, não de outra forma. Te ver, digamos assim, né? Não, acho que daí você precisa se mostrar de uma forma mais padronizada, vamos dizer, com um símbolo, com uma cor, em que você se apresenta, em que as pessoas olham e já sabem, já remetem àquele símbolo, com aquela imagem, enfim. É um carimbo. Exatamente, claro. Nós temos que ter um carimbo na vida hoje em dia, gente. Agora, vocês aí de casa vão estar perguntando, né? Eu preciso unir todas as redes sociais, ainda ter um site, ainda logomarca, ainda... O que vocês me fizeram fazer na época, que foi muito bacana, patentes, Camila Cléo. Vocês lembram? Sim, sim, claro. Então, vocês pegaram tudo o que precisava, amarrar todas as pontas para que eu fosse alguém no mundo virtual. Exatamente. Como é que é isso? Explica para o pessoal, para o que está começando aí. Não é YouTube, nada disso. Para quem que tem um produto, de repente, quer ser alguém no mercado digital, como é que faz? Então, essa coisa, existe essa sina, né? Para que ter um website? Para que eu preciso de um website? Mas, assim, o website é uma ferramenta extremamente importante hoje para, vamos dizer assim, para uma empresa de médio porte, até pequeno e grande, né? Isso é uma lição de casa, a primeira... A premissa básica, né? A checklist. Porque se você tem uma grande empresa e vende milhões no ano, a ferramenta, o website, ela é extremamente importante. A média empresa, a pequena empresa. Agora, se você está começando com um conteúdo e tal, talvez o website hoje não é tão necessário, né? Para que você se apresente. Mas, esse conteúdo não só ser apresentado no Instagram, no YouTube, mas também no blog, né? Também no Facebook, que é uma ferramenta que hoje está um pouco, né? Mas tem que estar ali também, porque se dá engajamento, se dá visibilidade, né? Então, acho que unir todas essas ferramentas é super importante para que a sua imagem cresça. Cresça, aí você tem um carimbo, tem uma logomarca que eles vão ajudá-lo a desenvolver, o seu nome, fantasia, não é assim, Flávio? Exatamente, como eu disse, é uma identidade... Ter identidade é extremamente importante, né? Para te unir a cor, o símbolo com a imagem, né? E isso ajuda bastante. E a partir disso, você começa a criar outras coisas. Também que não é só o logotipo, mas também remete a essa coisa de papelaria, vamos dizer assim, um cartão de visita, uma pasta, mas só que hoje... Aí que está, né? Só que hoje, será que um cartão de visita é extremamente necessário, né? Ainda mais pós-pandemia, onde não existia mais o toque. Mas tem gente que quer o físico ainda, quer tocar, quer saber que existe alguma coisa ali. Então, e depois disso, você começa a fazer a parte online, a criar as redes sociais, alimentar, fazer ela mexer. E aí está um ponto super importante também, que você não pode parar de postar. Você não pode... A periodicidade de postagem, me falaram, meu filho antenadíssimo, ele falou, mãe, você tem que postar todos os dias no Instagram. Todos os dias. Gente, mas olha, é punk, né? Porque as pessoas, vocês querem ver o seu café da manhã. Existe uma privacidade, né? Você só mostra que você quer mostrar algumas coisas. Não, não é claro. As pessoas querem ver, não tem como fazer, né? Se você quer entrar nesse mundo, existe também algumas regras. Então, é super importante a postagem diária, ainda mais com esse conteúdo da imagem. Então, eu acho que você deve postar todo dia essa coisa. Ah, eu suporto que postem a minha comida. Eu não suporto ver uma postagem do prato. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E ainda perguntam, onde você está? O que você comeu? Que brinco é esse, né? Enfim, mas eu acho que essa periodicidade é extremamente importante. Tanto o Instagram, utilize também o Facebook, o YouTube, enfim. Junte todas e sempre mostre alguma coisa, algum valor, algum conteúdo que seja interessante. Mesmo que seja um prato. Mesmo que seja um prato, tá vendo, gente? Até o tempo inteiro. Aproveitar isso tudo. Agora, e se você tem que alimentar todas? A agência não faz isso por você. Não manda... Não, existe esse trabalho também. A gente pode trabalhar dessa forma, mas a gente não cria o conteúdo. Não, claro, o conteúdo você, de casa, vai ter que ser capaz de fazê-lo e enviar para a agência. Porque eu nunca fiz isso com a Blank, tá, gente? É só para, de repente, a Blank orientá-los no que eles podem fazer por vocês. Exatamente. Mas é que você não precisar fazer muito bem e ainda faz. Mas, assim, esse conteúdo que é criado pelo cliente, ele pode nos passar e aí a gente desenvolve esse conteúdo, às vezes divide esse conteúdo, às vezes faz um videozinho, às vezes faz um carrossel, o que seja, enfim. Ó, que bacana. Mas a gente precisa desse bate-bola de conteúdo para que a gente possa... Você, de repente, tem uma pastinha ali na Blank e a Blank não vai desenvolver sozinha. Você vai ter que mandar produtos para eles. Aí vocês conversem com o diretor ou com o que for pertinente para ver a periodicidade que vai colocar todas essas fotos que vocês mandarem, tá, gente? Mas eles fazem esse programa, esse trabalho, sim, para vocês. Exatamente. E não só isso, mas também a gente pode auxiliar nessa coisa desse segundo passo que eu disse, de estar no momento em que precisa se apresentar mais. Porque essa coisa orgânica, às vezes, ela tem um limite, né? Então, você precisa de outras ferramentas para que esse orgânico cresça mais. Adorei. Porque, gente, quando eu comecei, eu ficava assim, ah, não, eu quero crescer organicamente, eu não quero ninguém que alavanque, eu quero que as pessoas gostem do meu trabalho e que assim cresça por isso, seja o adubo ali, tá, gente? Orgânico. Mas não é bem assim. Tanto é que, desculpe falar isso para vocês, mas eu acabo vendo alguns conteúdos na internet que são rasos e tem um boom de visualizações e um boom, assim, de conectividade, que eu falo, oi, vou parar, vou parar, estou parando. Se isso está tendo, como é que eu vou fazer? Flávio, então, que ferramentas que a pessoa tem para dar um boom? Tanto o Insta quanto o YouTube, como é que faz? YouTube, acredito que não seja muito assim, mas o Instagram, eu vejo que assim, ué. Exatamente. Então, não existe uma regra, não existe uma continha que se faça, né? É fazendo, acertando, errando, vendo o que está dando mais certo, o que está dando errado, corta aquele conteúdo, vamos para esse e vai, depois aparece outro e você começa para lá, começa para cá. Porque teve muita gente que começou no Instagram, depois pulou para o YouTube, depois volta para o Instagram, enfim. Não existe uma regra. A regra é postar todo dia e ver onde está certo e onde está errado, né? Qual que dá mais engajamento, o que deu mais contato, o que deu, o que gerou uma, vamos dizer assim, um bleed de receitas, né? Enfim, então não existe uma regra certa. E a Blank abraça essa causa. Sim, claro. A criatura está perdida, igual bala em boca de banguela, a Blank dá esse norte. Claro, a gente dá esse norte, a gente pode te auxiliar em várias outras ferramentas, né? Mas aquilo que eu disse, a gente pode auxiliar, mas esse conteúdo a gente pode auxiliar também, dividir ele, né, em partes, para que esse conteúdo seja, gere mais atenção para o próximo, né? Parte 1, depois o parte 2, depois o parte 3. Dá para a gente auxiliar em todo esse trabalho, não esquecendo que precisam de outras ferramentas, como talvez um blog, um e-commerce, um site institucional, o que seja, né? Tá, então aí, ó, vamos partir para outra vertente, porque quando eu comecei com a Blank, eles fizeram o meu site, porém eu não conseguia alimentar com a escrita e com o oral, com o falando, o pessoal, entendeu? Então eu optei, eu esqueci o blog, optei apenas pelo YouTube, ainda não existiu o Instagram, o Instagram estava rastejando, ainda estava crescendo, né, nesse meio, não foi, Flávio? Exatamente. Então eu desencanei do blog, e algumas pessoas falam, ah, blogueira, não, não sou blogueira. Até parece que é meio estigmatizado, né? Não é? Não sou blogueira, sou YouTuber já, de carteirinha, é que a Blank fez isso para mim, eles montaram uma coisa grande para mim, para eu usufruir de tudo, não foi assim que eu estava na época? Exatamente, Camila, foi dessa forma em que nós tínhamos essa ferramenta, o blog era muito trabalhado, né, e as redes sociais, e o YouTube era o que mais você trabalhava, e é o que hoje é a ferramenta que eu acho que você mais trabalha ali e que ainda gera esse interesse, né? Mas hoje existem tantas outras ferramentas, né? E hoje a gente não pode esquecer também do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta extremamente importante para profissionais. Fala para todo mundo sobre isso. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que dá muito certo, mas também é uma ferramenta um pouco chatinha de lidar, mas tem que ficar ali todo dia postando, vendo, criando contatos e dividindo experiências e criando conteúdo. O LinkedIn você posta o quê? Mas então, aí é uma coisa mais profissional, né? Então, dá muito certo para dentista, arquiteto, médico, né? Ali é uma ferramenta extremamente importante para você gerar esse conteúdo mais específico, né? Eu tenho um cliente de São Paulo que ele oferece um conteúdo de cosméticos, porém não é um cosmético, é a matéria-prima que faz o cosmético. Então, ele tem todas as fórmulas e tal. Então, ele joga esse conteúdo no LinkedIn e isso gera muito interesse para assinar a revista que ele faz sobre cosmetologia. Não de, vamos dizer assim, do cosmético em si, né? Ele manda as fórmulas. As fórmulas, trabalha as fórmulas, os artigos. Aí uma empresa vai fazer os produtos para ele. Não, então, ele tem esse conteúdo. Ele tem uma revista sobre cosmetologia, em que faz a matéria-prima do cosmético. E então, ele gera esse conteúdo e joga nas redes sociais para que a pessoa, para mais farmacêuticos, né? Com nichos já direcionados. Exatamente. E ali tem muito, né? Porque tem muita gente que coloca o currículo e fica ali acompanhando. E, às vezes, gera interesse da pessoa assinar a revista, tanto online quanto digital, né? Então, enfim, ali é um conteúdo mais específico. Mas é uma ferramenta extremamente importante para você poder... Se você quer trabalhar numa grande empresa, ali é um início. Olha os nichos, gente, que variado. Vocês concordam comigo? LinkedIn, que esse eu não estou dentro. O YouTube... Pode ser, tem gente que está ali também vendo. Só vendo? Você só coloca ali para... Procurando alguma coisa que não quer ver... Tá. Próximo bloco, meus amores. Fiquem aí. O que é NFT? E os games? Quero saber tudo. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores. Voltamos. Eu aqui estou nos bastidores com o Flávio. Ele está me contando tanta coisa nova, que não é direcionada para mim, mas de repente vocês aí, ó, aproveitam a deixa o gancho. Flávio, conte-nos mais sobre isso. Sobre o quê, Camila? Essa sigla que você me falou. NFT? Isso. Muito louco. O que é isso? Tem que jogar no Google primeiro para você poder entender toda essa regra do jogo, das vendas online, muito novas que estão aparecendo no mercado, né? De vendas digitais, né? Então, você pode pagar também por criptomoedas e tal. É uma coisa bem louca, mas só que a gente só vai dar uma geralzinha aqui para não estender muito, né? Tá, uma passada. Uma passada que a gente só tem 15 minutos, o pessoal já fica assim, ó. Tá certo. Então, o NFT é uma forma, chama-se No Fugible Talking, joga lá, depois você vai entender. É uma coisa bem louquinha e aí você pode vender digitais, né? Então, você pode vender uma arte digital. Isso está sendo muito utilizado para você vender música, para você vender quadros, para você vender memes. Olha, que bacana! Tem gente que cumpre o seu meme original, né? Cumpre aquele vídeo original. Tem muita gente vendendo design gráfico. Tem que ser original, criptografado. E daí, então, daí você pega esse, vamos dizer assim, você pinta um quadro, aí você digitaliza isso, você escaneia e tal, e daí você joga isso nessa portal e aí ele te dá um código. E esse código é tipo um RG, um CPFC ou assim, só existe aquele. Seu. É seu. E aí você pode vender o seu original dentro dessa plataforma. Então, você pode receber por criptomoedas ou também por essas transações, cartão e etc. E aí você joga nisso na plataforma e você pode vender. Existe uma história, só falando rapidinho, teve um rapaz que desenhou 5 mil, ele botou na cabeça, eu vou desenhar 5 mil, vou desenhar 5 mil pinturas, que seja, desenhar num papel por 5 mil dias. E ele desenhou 5 mil, para ele mostrar o seu desenvolvimento, as suas técnicas e tal, que foram com o tempo, né? E aí tem o primeiro desenho até o último. E ele vendeu todo esse original. Criptografou obra por obra, 5 mil obras. 5 mil obras. 5 mil obras juntas. E ele vendeu por 62 milhões de dólares. Ah, vamos começar a desenhar, gente. Pega a Silva Pen, pega a Giseiro, que se estiverem aí um dia você vai ser reconhecido. Mas essa é uma ferramenta muito interessante, joguem lá no Google, é NFT, F de Flávio, T de Tatu. É uma ferramenta que está aparecendo. É lógico que existem ali suas implicações, não é uma ferramenta muito fácil, não precisa ter um certo conhecimento ali. Ainda é pequena, se é o desconvio. Está começando. Eu também nem sabia sobre isso, muito bacana o Flávio nos trazer isso aí. Isso, é uma ferramenta muito legal, eu acho. E vai aparecer, daqui a pouco todo mundo vai começar a falar. Eu lembro do QR Code, quando apareceu. Nossa, QR Code foi uma coisa, né? Mas que monstro, é isso? Isso, e o medo de você ser. Eu falava assim, Tomás, meu filho, gente, mãe é sempre ignorante, mãe é sempre ignorante. Eu falava, Tomás, e se algum vírus entrar, quando eu colocava o QR Code na câmera? Se algum vírus entrar, mãe, para. Mãe, menos, eu não devia nem estar contando isso para vocês. Mas então, hoje é uma, todo mundo quer, né? E acha assim, eu preciso de um QR Code. É, gente. Fica calma, é rapidinho. Pum, fala, dó. Você faz para mim, Flávio, um QR Code? Ai, gente, Flávio, faz para mim. É super simples. Mas então, essa ferramenta vem para ajudar muito, e eu acredito muito que isso vai crescer bastante. E quanto aos games, meu cunhado aí vai me assistir, é muito bacana essa vertente aí. Conta para o pessoal, Flávio. Ah, games não tem muito, assim, o que discordar muito hoje, né? Os adultos, a gente, eu também olho para um moleque jogando videogame, vai, pô, está perdendo tempo e tal. Mas isso é um novo esporte, não tem o que fazer, né? A nova geração está chegando nisso. E eu acredito muito, os games hoje estão cada vez mais avançados, né? E a molecada cada vez mais avançada. Então, talvez, deixe até o moleque brincar bastante para ele ser um novo esportista. Porque os novos esportistas serão os jogadores de games, né? Os novos Messi, os novos Cristiano Ronaldo serão os... Isso já existe, já existe fã-clubes de jogadores, de times, de games e tal. E até de carro, né? Inclusive, não é? Sim, tem, tem. É, meu filho é de carro. Sim, de... E ele desenvolve coisas na estrada que meu marido pergunta, mas como você descobriu isso? Pai jogando. Ou seja... Legal, exato. Então, esse é o novo esporte, vamos dizer assim, né? E não tem o que fazer. Então, se você tem uma criança que está jogando videogame agora, talvez esteja nascendo um novo Messi. E está desenvolvendo alguma coisa ali, não está? Exatamente. Raciocínio. Raciocínio. Que nem um raciocínio. Tá, bacana. Aquela coisa de se mexer, né? Então, eu acredito muito nos games hoje. Eles vão crescer ainda mais. É que a mídia, a grande mídia, não criou ainda um grande esportista, vamos dizer assim, do game, né? Mas quando crescer, quando tiver um... Quando tiver um ícone ali, um avatar para você segui-lo, né? É, na minha época eu se jogava muita bola, basquete, vôlei e tal. Hoje em dia não é mais assim. Não é, não é. Acho que a gente tem que entender que passou, foi bom, mas hoje esse é o novo, é o futuro, não tem o que fazer, tem que deixar o molecado brincar de game. Exato, ainda mais nessa pandemia de dois anos, o que mais fizeram foi isso, não é, gente? É, não tô falando assim, deixa isso eu frio, eu não jogo videogame, não tenho essa capacidade hoje, né? Eu já joguei muito videogame, Atari. Isso a gente não pode contar que nós ainda não gostamos. Sim, mas é só jogar no YouTube, no Google. Mas, então, eu acredito muito que talvez essas crianças, elas estão gerando outros tipos de raciocínio e tal, que podem se criar novos esportistas e aí os novos mestres e cristianos ronaldos, que iremos ver aí, mas que não jogam bola. É, já é outra coisa. Só fica aí. Flávio, e você sabe que você, sendo dono de agência, diretor de agência, esses dois, já tínhamos o digital muito em voga, mas com esses dois anos de pandemia, o mundo viu que o digital é que vigorou, não é verdade? Exatamente. Para as pessoas que estão em casa, que tem um produto ou não, de repente não é um produto, mas é você mesmo que é o seu produto, que não tem norte, um vetor, você como dono de agência, quais os primeiros passos para elas darem? Então, a pandemia realmente, ela veio mostrar que o online, quem não estava online, quem não estava online, infelizmente, justamente, né, vimos vários amigos quebrando, enfim, infelizmente, mas que com o tempo se reconstruíram, readequaram digitalmente e cresceram, né, nesses dois anos. Então, a pandemia, ela veio dar um choque de realidade em que o online realmente chegou e não tem que fazer, tem que estar lá dentro. Então, você tem que ter uma rede social e se você quer dar um segundo passo, tem que criar um blog, um site, um e-commerce. Quem melhor para fazer? A agência Blank. Porque eles vão aparar as arestas, ligar todos os fios e te explicar como se adequar, como viver nesse virtual, porque às vezes nós somos cruz, não é? E é assim que eles fazem, não é assim, Flávio? Então, eu acredito que essa coisa do digital não tem como, você tem que entrar, e se você estiver começando, isso que você perguntou, como é que faz para a pessoa que estiver começando? É, tem que ir postando, tem que ver o que está certo, o que está errado. Não é a primeira postagem, você vai ter milhões de visualizações e etc. Então, você vai ter uma ou duas, né? A gente vê muitos vídeos, assim, na internet, do cara jogando e querendo ter seguidor, daí aparece um, daí ele vê, ele fica todo feliz, mas daí a mãe dele. É, tem isso, né, gente? Mas então, você vê que essa coisa do views, né, de chamar atenção online, é bem bacana, então, se você está começando, não tem como, tem que postar, a Camila fez muito isso, né, já postar e ter uma visualização, depois de ter 10, depois de ter 20, depois de 30. Com certeza. Mas com o tempo, não foi dia a dia, né, foi com o tempo. E eu recebi um menino aqui, que ele está bombando no Instagram e no, qual o Caco? No, no TikTok. TikTok. Só que daí ele entrou no YouTube, falaram, entra no YouTube, você bomba. Ele não conseguiu, ele falou, Camila, não tem visualização lá. Olha como é difícil. Ah, entendi. Complicado. Então, talvez, né, idade, enfim, porque hoje o TikTok é mais, vamos dizer assim, um pouco mais direcionado para os adolescentes, né, essa coisa do engraçadinho, enfim. E tem muita gente ganhando dinheiro ali, fazendo graça, né, isso também é interessante. Mas o TikTok é uma coisa que eu já, a gente já não... Não mexe, é, a agência não mexe. Eu também não tenho TikTok, mesmo porque eu acho que quem vai crescer ali, ela vai ter que se expor, de uma maneira ou outra, é assim, rasgar algumas coisas que você tem na sua cabeça, e vai ter que se jogar ali na área, na pista. E aí eu não sei fazer isso, não não dá. Exatamente, aí tem gente que é muito, né, muito engraçada, muito criativa, né, com vídeos e tal, e esse é o caminho, né, talvez o YouTube não seria, né. Não. Mas talvez, aí eu acho que também você não ter só o TikTok, mas também ter o YouTube, Instagram, Facebook, porque tudo isso, existe um cara fenomenal nisso, que junta tudo isso e te coloca lá, que é o Google. Quando ele te joga, você coloca o nome dele no Google, aparece tudo lá, não aparece só o seu TikTok, eu sou o Instagram, aparece o TikTok, Instagram, LinkedIn, o seu... Gente, aparece tudo mesmo, até minhas causas, quando eu era advogada, aparece e joga no Google, ah, coisa constrangedora, né. Então, assim, quanto mais êxito você tiver e souber lidar, ele vai sempre te colocar ali, sempre, ali no topo, porque ele sabe que você tá trabalhando, tá criando conteúdo, então, ali que começa, esse cara é bacaninha. Então, vamos jogar ali. Então, quanto mais se cria, tá? LinkedIn, num dia que eu não conheço, pode ser, talvez. Não, não. Não vai fazer graça lá. É, ali é uma coisa mais séria, mais cisuda, mais profissional, não que o que eu faça não seja, não que você faça na sua casa não seja, mas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, talvez, YouTube, vídeos longos, não é a sua praia, não é a sua vertente, vá para TikTok e Instagram. Instagram tem o Reels maravilhoso, você vai só fazendo assim, ó, que se não te interessa, isso é fantástico, você grava 59 segundos para dar, ou nunca grave um minuto. E aí também coloca no shorts do YouTube, ó, tô dando dica para vocês lá. E é isso, tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar, tem que postar, e isso que você falou, cada ferramenta também tem as suas jogadas, tem o feed, tem o Reels, tem o que, e vai postando. E hashtag, hashtag de tudo, milho 500, hashtag. É lógico que não vão postar o dia inteiro, né, mais uma coisa ou outra, e aí com o tempo você vai criando esses macetes, vendo o que o pessoal gostou mais do conteúdo, vai em cima daquele conteúdo e vai criando, e vai, né, dependente de que seja um conteúdo sério ou um conteúdo mais engraçado, ou um conteúdo mais direcionado à mulher, ou ao homem, enfim. Tem que postar e acreditar que vai dar certo. Agora, postou uma vez, postou duas vezes. Não vai adiantar, filhão, não vai adiantar, filhão. E não é matemático, não é robótico, não é robozinho, não. Você vai ter que ir postando e sentindo. E isso não deu ibope, vou parar de fazer esse estilo. Ah, esse já deu, vou continuar fazendo esse, assim vai. Mas produzir sempre, não é assim? Só dar uma dica para as pequenas e grandes e médias empresas, que é essa coisa do Hubble, que a gente chama da central de informações, que é o website, né, em que você tem todas as informações ali mostrando a sua competência, né, sua responsabilidade da entrega do produto ou do serviço. Isso é super importante. E aí existem essas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Pinterest, não falamos de Pinterest, é uma coisa super interessante também. E que essas são ferramentas muito importantes que você tem que adubar, tem que ficar postando para que aquela pessoa que tiver interesse te jogar para o site e ali ela entender que ela está se tratando com uma empresa extremamente competente, né. Então, não desmistifique tanto o website. É uma ferramenta extremamente importante, principalmente para empresas. Agora, para quem está começando, né, sou confeiteiro, como vender e tal, vai jogando Instagram, vai jogando Facebook e vai indo. Agora, se quiser dar o segundo passo aí, precisamos conversar. Ah, tá. Então, porque o Flávio, ele lançou muitas dicas esparsas, mas vocês aí... Eu indico o Flávio porque ele é minha agência, mas vocês aí achem uma agência bacana, porque eles que vão realmente deixá-lo linear para o mercado, tá? Deixar redondinho a vida para você, tá bom? Perfeito. Não é assim, Flávio? Perfeito. E assim nos despedimos, agradeço muito o Flávio. Eu agradeço, minha linda. Muito obrigado pelo convite. Estou apaixonado por esse lugar. Não é lindo aqui, gente? É Manacá. Café Manacá. Manacá. Que é uma graça conosco sempre. Muito obrigada, Café Manacá. É uma lindeza isso daqui. Tão aconchegante, tão bonito. Muito obrigado pelo convite. E volte novas vezes. Obrigado. Sempre estaremos abertos. Nós do Vale TV, Café Manacá para vocês. Blenck e Flávio Mello. Obrigado, pessoal. E assim, meus amores, muito obrigado. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau.